E aí galera, bem-vindo ao canal do Conecionador, acabei de colar aqui 60 figurinhas, caramba, colar 60 figurinhas levou 1 hora e meia, significa que você vai gastar cerca de 6 horas ou mais para colar a cerca de 260 figurinhas que esse álbum tem, né? E os cards, me vieram cards que vão vir nessa caixinha aqui, serão guardados nessa caixinha, né? E são esses os cards que me vieram, alguns repetidos, ó, cards vieram repetidos, figurinhas nenhuma galera, tive sorte. Nessas 60 figurinhas, nenhuma veio repetida, só os cards. Achei a ideia dos cards muito legal, é um negócio que valoriza mais a coleção com certeza, é um negócio de maior qualidade. Aliás, se eles cancelassem as figurinhas e fizessem só cards, o pessoal compraria do mesmo jeito, mas temo eu que ficaria mais caro, né? O pacotinho. Então esses são os cards que me vieram. E vamos dar uma olhadinha aqui nas figurinhas coladas. Colado aqui, ó, número 1, número 2, na verdade. Né? Colado esse daqui que é super clássico. Esse, esse, esse. Aqui nada. Tivemos esse card aqui, ó. Brilhoso. Tivemos aqui embaixo, ó. Super discreta. Algumas figurinhas são tão discretas que é até difícil, ó. Essa daqui é uma colada. Ó. Aqui, ó, outra. Depois que você cola é até difícil. Aqui tem uma, ó. Aqui tem outra. Se você cola certinho na figura, fica até difícil. Mas é difícil, galera, de colar certinho. Pode ver que aqui, ó, passou um pouquinho, tá vendo? Aqui tem outra, ó. Tentei fazer o mais certinho possível. Aqui tem outra colada. Difícil de acertar, mas você vai pelos, você vai pelos riscos aqui, ó. Né? Os pés e tudo mais. Aqui outras. Brilhante. Vai formar uma grande, né, ó. Toda a galera. Quem sabia que o nome da Mickey era Minerva? Eu não sabia. Pra mim, Minnie era Minnie mesmo. Aqui algumas coladas, ó. Já colei. Aqui também. Aqui embaixo. Aqui. Aqui duas coladas. Coronel Sintra, né, numa cena aqui clássica. E outra colada. Mancha negra. Família Pato, tivemos aqui uma moderninha da Minnie. Essa daqui. Deixa eu desligar, galera. Deixa eu ver se melhora. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa. Essa aqui em cima. Essa aqui em cima. Essa. Esse álbum é muito gigante, galera Questão de completismo Eu achei ele mais completo que o do Batman, viu? Aqui nessas duas páginas Nenhuma E aqui Começando a completar aqui Essa última página Isso daí, galera Um pouquinho Do álbum do Mickey pra vocês